olá galera do youtube seja bem vindo ao canal aqui quem fala é juninho e bem galera dando sequência ao salvo mundo estamos aqui em plankton e a tarefa principal atual é aspas aéreas vá encontre um tesouro seguro um baú de tempestade em uma missão bem sucedido na área 28 beleza eu pulei aqui a defesa de planta porque é sempre a mesma coisa então eu devo gravar só como foi a primeira mesmo da cidade planeta não sei como é que chama isso aqui aí quando eu for para a cidade aí eu gravo aí eu vou pular sempre a defesa de escuro beleza então vamos tentar fazer essa missão e agora já vai deixando o like se eu não for aqui se inscreva no canal e bora lá e aí galera aqui dentro do mapa aqui eu fui na opção de domínio relâmpago o que o que tinha três opções lá no mapa dois domínios relâmpago pelo menos para mim né tava mostrando dois domínios relâmpago e tava mostrando um abrigo para que abrigo às vezes tem que ficar coletando os rogulhos então tem muita coisa fazer já basta vou ter que procurar um mapa aqui o baú para fazer missão e aqui ó ó normalmente o baú vai tá lá ó também tem um circo amarelo não direto aqui é circo amarelo ele não fica mostrando como um ponto de exclamação amarela eu vou mostrar que é circo amarelinho normalmente é um circo amarelo piscando né ele tá parado vamos ver lá é pequena opção de marcar negócio no mapa né um direto nele poder ter tempo fazer a missão principal porque tem que ser uma missão bem sucedida a missão principal da 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 fala do modo história aqui mas tem que fazer a missão do mapa só é até esses cara aqui aqui para o pai e aí e aí a a a a a a a a a não estou dormindo em uma cestão, vou matar eles com uma caça de arma branca Toma, esse bicho aqui é meio forte para mim, eu estou bem fraquinho mesmo na área 23 eu só chego e eles morrem aqui, se não abriu o olho eles me matam ainda a bruxa lá eu não vou nela não, que preguiça, vamos lá na ponta amarela não sirva amarela no mapa aí, vamos unir lá que provavelmente é onde está a missão que é vou mexer com essas carcaças agora não, a ilha aqui tá vendo, ó abriu o mapa mesmo é desbloqueado mostra o baúzinho, o círculo amarelo, vamos no círculo amarelo, vai ativar esse aqui vai vir um escudo uma defesa de escudo rápido mano take this storm freak uh uh e isso pode cortar nem não, velho um dano muito alto foi de boa foi nada foi mais tem dois monstros da nevo de uma vez cara tem dois monstros da nevo de uma vez cara tem dois monstros da nevo de uma vez cara não existe um estômio que já foi Vamos lá! Desculpa. Você é sério? Proteger. Vamos matar essas carcaças que perdi nela. Eu desejo que eu pudesse. Corre! Minha abelha é chata demais. Minha abelha é chata demais. Olha! Toma minha abelha! Vai! Quase tudo! Pronto! Vou lhe proteger a van agora e ativar ela. Vou torcer para ganhar. Porque se perder já era. Tá achando muito fraco com esse mapa aqui. Mas não entrou ninguém para poder dar um reforço. É nós mesmos então. Eu vou ativar aqui a missão. Vou tentar completar agora. Beleza? É só defender essa van. Cadê? Minha abelha é a minha abelha é a minha abelha. É só defender essa van. É a minha abelha é a minha abelha. Defenda a van. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Aí eu fiquei preso aqui dentro. Só para ajudar. Olha! Não! BOOM! Você vai sentir isso! Não! Você está sério? Eu gostaria que eu pudesse. Eu não posso. Todo mundo lá de cá mesmo. Ah, né? Concentração está aqui. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mas cuidado, velho, porque eles me dão muito dano. É, trazendo o ataque! Sim. Desculpa. Não está ligado. Não. Não está ligado. Vai ser! Não está ligado! É quase que mexe. E você está morto. 30 segundos para ir. 10 segundos para a mão. Vamos jogar sucesso. Bom trabalho, time. Muito bom, velho, que vai gelar agora, velho, olhei pra que eu abri, pra que tá sendo atacado. Pronto, ativamos aqui, a segunda defesa. E aí é GG, cara, só completar e correr com o abraço, tá com ele pro outro lado agora, essas bruxas é um problema sério, elas dão muito dano de longe. Eita, quero mais que de um lado agora. Eita, quero mais. Desculpa. Ah, ah. É, trazendo o ataque! Você tá sério? É, trazendo o ataque. 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 Ah, não é mais. Você vai sentir isso? Não! 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 Agora não posso ser atordoado agora não, cara. Agora eu não poderia ser atordoado. Ah, não é mais tempo. Vamos partirem! Você pode ter o ataque. Parece que talvez ela venha no! Talvez a... O que é que a bruxa quebra o meu avan, velho, 10 segundos. De longe atacando, cara. Ainda bem, pertinho, completamos essa missão. O novo mundo é muito chato, na moral, ainda bem que deu certo aí. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho